Música Meu nome é Karina, eu tenho 13 anos, eu estou há 10 meses no Projeto São Barroquiano E agora eu acho muito legal, faz parte da minha vida, eu gosto muito de fazer isso Eu me sinto muito feliz fazendo isso, eu quero que eu continue fazendo isso por muito tempo Porque eu comecei lá no CK fazendo aula com o Beto E aí eu vim pra cá pedindo muito pra minha mãe Aí depois de um tempo eu comecei a fazer aula aqui E eu comecei a achar muito legal E agora por mim eu não sairia mais Mas... Fiz muitas amizades? Bastante Bastantes amizades, muita gente legal Só como uma segunda família, assim mesmo, uma família muito linda Muita gente legal Banda samba roquiano, é disso que eu tô falando Obrigado 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 Obrigado